E aí, guys! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Aqui é o online do Alphacet falando e queria especificamente dizer que hoje a gente tá completando um ano de Honor of Kings, então queria convidar todos vocês para vir jogar esse jogo maravilhoso que é o Rock. E bom, espero encontrar vocês no Rift. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Monster do Alphacet. Salve, rapaziada! Aqui é o Jungle do Alphacet. E aí, família online aqui do Alphacet. E aí, Celina, suporte do Alphacet? Oi, gente! Eu sou o Sweet Smith do Alphacet e hoje a gente tá comemorando um ano de Rock. E queria convidar vocês a jogar esse jogo incrível e ver se vocês encontram a gente no Rift aí. Salve, pessoal! Eu sou o Dani e gostaria de parabenizar o Honor of Kings pelo seu aniversário de um ano no Brasil. E também queria convidar vocês para jogar esse jogo incrível e nos vemos por aí. Olá, pessoal! Eu sou o Supinal, sexto player da online de Honor of Kings da PKS. E rapaziada, eu sou o Win, eu sou a tia do Dream of Kings, Dream of Kings. Salve, rapaziada! Eu sou o Niaf, top-line da PKS. E aí, pessoal! Eu sou o Julião, eu sou o Head Coach da online de Honor of Kings da PKS. E a gente tá aqui pra parabenizar o Honor of Kings por esse um ano. Um ano de servidor brasileiro, um ano de muita alegria. A gente quer agradecer a todo mundo que participou desse um ano e chamar mais pessoas e vocês que que tiveram acompanhando a gente todo o período pra gente ter mais anos incríveis como esse que a gente teve. É nóis! Obrigado! Obrigado! Obrigado!